Aí, se você não comprou o presente ainda, vai comprar agora no fim de semana, tem que correr para comprar, o comércio está com expectativa de aumento nas vendas, né? Deixa eu saber ali, Michele Rosa, a expectativa, você falou na outra entrada sua, de mais ou menos uns 20%, agora já deu tempo de começar a movimentação maior aí na região da 44, já está mais aquecido? É, Manu, a gente está exatamente agora aqui na 44, a expectativa de venda dos comerciantes é de um aumento aí de 30%. Isso tanto no atacado, como também no varejo. E para conversar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Lauro Naves, que é presidente da Associação dos Empresários da região da 44, e ele vai falar para a gente, 30% é muita coisa, né, Lauro? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem, é muita coisa, né? Eu falo que as pessoas descobriram a região da 44, estão vindo aqui, estão comprando, estão gostando, então isso aí faz com que as vendas aumentam, não só no atacado, mas também no varejo. Então é um momento muito importante para a região, momento que a gente vai vender mais de um bilhão de reais, será comercializado para o Dia dos Pais. Então é um momento aí que incentiva o dono da loja, melhora para o costureiro, melhora no interior do Brasil afora, onde as pessoas vão revender. Então é um momento aí muito importante para a economia da região da 44 e de Goiânia. É, a gente chegou aqui bem cedinho, viu, Manu? E inclusive deu para a gente ver alguns ônibus chegando, são pessoais que vêm de fora, né, pessoas que vêm de fora justamente para comprar todo esse produto e revender. Mas também eu vi muita gente que está procurando de última hora o produto ali, o presente para o pai, né? Então são duas vertentes que acabam movimentando demais a 44, que inclusive passou a oferecer produtos sensacionais. Exatamente, eu falo que a região da 44 seduziu o Brasil, né? Nós temos moda aqui de excelente qualidade, com preço competitivo. Pode ver, você vem na região da 44, faz um look completo para o pai com 100, 110 reais. Então em lugar nenhum, nenhum outro centro de compra tem um produto da qualidade com esse preço. Então fez com que o brasileiro descobrisse a região. E é isso, hoje nós estamos recebendo, a grande maioria deve passar pela região da 44, entre hoje e domingo, algo em torno de 300 mil pessoas vão passar pela região, entre região e Feira Ripe, para comprar esses presentes para o final aí, né? Para presentear os pais no domingo. E estamos também ainda recebendo o atacado, é no final do dia de sábado e no domingo. Então é um momento extremamente relevante, importante. Nós estamos com as lojas preparadas, vamos funcionar hoje até às 18 horas para atender essa demanda. Vamos funcionar no sábado das 7 às 18 horas, justamente para atender toda a população de Goiânia e da região metropolitana. Agora, Laura, a gente não pode deixar de falar do trânsito aqui também, né? Tem expectativa aí de melhoria? Olha, o trânsito é um problema, tem expectativa sim. A gente tem uma reunião marcada para terça-feira com o secretário Horácio, para a gente acabar de definir isso. Eu posso garantir a sociedade aí, coisa de 30 dias, a gente vai ter mudanças significativas no trânsito da região. Obrigada, Laura. Então fica aí a dica, viu, para vir na 44, porque o que não falta aqui, Manuela, é opção. Então, se tem alguém aí em dúvida para saber o que vai comprar, não sei ainda o que eu quero para o meu pai, vem aqui na 44, até às 18 horas está tudo funcionando. Lá, acha sem dúvida alguma, aí acha, né, Michelle? E aí já, a Michelle falou do trânsito, os agentes da SMM já estão no local. Então, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é porque eles estão no local que você não vai cometer infração, não tem que cometer de jeito nenhum. E aí, se você, ah, mas lá é difícil de estacionar, lá é difícil de passar, então vai de carona, vai de táxi, vai de aplicativo, vai do que você preferir, mas já vai preparado para aquele trânsito mais pesado. Obrigada, Michelle, obrigada ao Lauro também pela participação aqui conosco.